Oi gente eu sou a Alice Maria e eu sou a Riquel Maria e está começando mais um vídeo do nosso canal As Marias Então roda a vinheta No vídeo de hoje a gente vai fazer, experimentar como que era? Tentando adivinhar o sabor do picolé E a gente não viu picolé porque não foi nós que comprou Então eu tô com um pouco de medo porque vai saber que tem sorvete de alguma coisa que eu não gosto Eu não gosto de sorvete de coco, de milho, de... Eu também não, de que mais? Ah enfim, tem vários que eu não gosto Você vai começar por quem? Pode ser a Alice Vendada Vai Alice, você vai ser a Vendada primeiro, venda ela aí Ai você furou meu dedo Você que tá com um negócio da boca Coloca o contrário, coloca o contrário Ai Não, Riquel, você é péssima Coloca o contrário, peraí Assim, se não furar a sua boca Vai Amarrou Aí, agora dá pra Riquel Vamos ver como é que vai dar pra Riquel aqui Amarra aqui, tá soltando Boa, agora você vai abrir E ela vai ter que adivinhar do que que é, vai Abre aí Eu acho que esse ela gosta Esse ela gosta? Que fracoesa ela gosta Que fracoesa Vai, vamos ver Alice Tá preparada? Não Vai Abre a boca E dá uma mordidona, vai Não, tem que estar na minha mão Ai, ai, ai minha mão Ai Morde, morde Morde Nossa cara, eu não sei Pinta a língua, velho Vai, morde, morde, morde um pedaço Eu não consigo morder Morde de lado, vai Maracujá Vai, só mais uma chance Vocês tem que ter duas chances Ah, abacaxi Abacaxi Acertou 1 a 0 pra Alice até agora, hein Bora ver isso daí, Kelly Vai Deixa eu tirar aqui, vou tirar Não puxa assim, senão você vai se machucar Pode comer enquanto isso, vai Eu não gosto muito de abacaxi, mas eu não gosto Eu gostava Eu gosto Vai, fecha Fecha ali Fecha Pera aí menina, tá nervosa? Tô Próximo Hum É um difícil Essa vai acertar Será que vai acertar? Essa, por favor E essa daqui Ah, essa menina ligeira, tá vendo o negócio de ficar quieta, vai Tá bom, essa daqui vai acertar Vai Você tá espiando Abre a boca, Riqueli Eu tô super espiando Quantos dedos tem aqui? Não sei 1 Tá, vai Ai, assustou Vai, abre a boca Se quiser pegar a sua mão Marley O que que é? O que que é? Podia É... Como que era o nome? É... É frangueza Errou, errou Mas uma última chance, vai O que? É três chances Duas Duas Ai meu Deus do céu Uva, eu acho. Agora que eu sinto um gostinho, eu achei que era de frambuena. Agora é. Vai, Elisir, sua vez. Deixa eu ver, vira aqui, vira aqui. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu focar. Ai, eu acho que é. Coloca, vai. Ai, esse é bom? Eu gosto. Eu gosto também desse. Eu também gosto, amo esse. Ah, então é alguma coisa que ela não gosta, porque quando ela fala que ela ama, é porque ela não gosta. Deixa eu dar uma chupadinha, porque eu gosto. Abra a boca, Elisir. Cuidado que tá derretido. Não, tu quer morder? Não, Elisir tá derretido. Coco. É porque tava com cheiro de coco. Foi rápido, hein? Eu sabia que era alguma coisa assim, porque ela falou que eu amo. Próximo. Número 4 agora. Você gosta de coco ou é? Eu odeio coco. Você não gosta de coco? Eu odeio coco. Você sabe que é bom. Não, é você que escolhe, minha filha. Ah, não é bom. Vai, próximo. Amor. Boa, boa, boa. Ó, sempre vale os ruins pra mim e sempre os bons pra ela. Vai. Não, abacaxi é bom. Abra a boca, menina. Aqui, a gente é potecaba. Nossa, que cheiro ruim. Vai, abre a boca pra você comer. É que eu banhei. Vai, menina. Pode. Você vai. Ué, isso é fácil. O que é, então? O que é? Nossa, agora tô em dúvida. De limão. É, a gente testou. É porque esse é o... É tipo um gosto bem de limão. Bem de limão. Chega de coco pra mim, pelo amor de Deus. Próximo. Será que você ama? Parece mentirosa. Eu juro, você ama isso daqui. Eu acho. É de uva. É, confia, a uva já foi. Nossa, será que é bom? Não, mas pode repetir. Na minha mão. Então, de uva misturado com limão. Aí, você pode fazer. Vai, morde. Isso é bom. Maracujá. Puxerão de maracujá, não tem como. Ela gosta desse. Eu não gosto desse, pai. É porque é meu sorvete quase favorito de quatro anos. Próximo, Riqueli. Ó, já foi um, dois, três, quatro, cinco. Vamos pro sexto agora. Bora. Esse, esse. Ah, não. Eu pego muito. Tá ligado de ser esse. Vai, Alice. Vai. Abra a boca aí. Aí ela nunca vai se libertar. Não, menina. Abra a boca, menina. Nossa, tá bom. É duas chances? É. É. Ah! Vai. Como é que é o nome? Frambuíza. Eu vou. Calma, é duas chances. Última. Ai, calma. Agora eu acho que eu sei. Dá um chupinho. Do que? Três. Vai, Alice. Dois. Não. Um. Não sei. Desiste? Desisto. Vai aí. Pinta a língua. Nossa, Riqueli, você foi a origem que errou até agora. Vai. Próximo, agora pra Alice. Vamos lá. Bora, marra aí. Nossa, congelou meu cérebro, velho. Sim, sim. Vai, próximo, vai. Agora é... Não, esse é da minha mão. Pode fazer. Vai, lambe. Lambe. Vai. Vai, Alice. Vai, Alice. Vai ali, vamos embora. Vai, ó. Um, dois, três e lambe. Ai. É isso. Rapinha celular. Tava com gosto de mão. Tava com gosto de Rui. Vamos lá, vai de verdade, vai. Próximo. Surpreendi. Mó Rui. Quero. Vai. Até o próximo. Será que eu... Não. Vai. 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 Uva. Pocinho esse daí. Vai. Nossa, tá tudo derretido. Vai. Abre a boca. Tô repetindo. Baramba. Nossa, de primeira. Esse é meu segundo favorito. Vai aí, Kelly. Já foi quantos? Falta quantos? Só tem mais um, vai aí. Esse é o último. É o último. Vamos ver se você vai adivinhar, vai. Se você errar, você perdeu do mesmo jeito que você já... porque a Alice acertou todos. É que aquele lá, tipo, eu pôo, mas eu sei lá, era um moço diferente. Vai. Porque eu acho que aqui nem estou louco. O que que é? Ah, tá. Tá derretido. Esse. Ah, não vale. Ela ama esse daqui. Vai, abre a boca aí. Abre a boca. Abre a boca. Não, não, não. Já foi assim, vai. Ah, tá bom, vai. Vai, come. Vai, dois, dois, um, vai. Eita, a Alice acertou. É porque eu quero. É loucinha. É bom? Foi, cuspi. Nossa, e a Libra é igual então. Vai, Alice. O vídeo ficou pra você finalizar, vai. Eu não preciso nem falar o que é, né? Nossa, é horrível. Mas é isso. Então, gente, deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal da notificação. E segue que eu deixo no canal. O meu é que eu quero melhorar com o dozeiro final. O meu é que eu quero melhorar com o dozeiro final. O meu é que eu quero melhorar com o dozeiro final. É isso aí, gente. Tchau.